Ei, tá querendo comprar Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E ó, tamo de look novo, hein? Que chique, hein? Agora é só roupinha de frio, porque, meu Deus, juro, ó. Eu tô dormindo no cofre, gente. Eu tô dormindo no cofre de tanto frio. E ó, eu fiz até uma pantufa sozinha aqui, ó. Com uma proteção contra fogo, porque eu quero um bagulho quente, mano. E pegar aquele espaço gelado, nada. Eu quero a proteção contra fogo. Olha aqui, ó. Não, chique, né? Eu preciso fazer um armor stand, deixa eu fazer aqui. Por falar nisso, eu tirei todos os baús daqui. Ih, espalhei pros baús dos cantos. Porque não tá dando tempo da mozão vir aqui arrumar, mas... Só pra conseguir andar por aqui em paz e o villager não ficar louco, né? Eu só joguei as coisas nos baús. Por falar nisso, vem acá, villager. Olá. Tava precisando aqui de umas cumiritas, tava acabando. Ih, o armor stand, né? Como que faz armor stand? Eu tenho uma certinho, meu Deus. Tá, agora eu preciso de graveto. Tem um montão de graveto aqui. Tá, vamos ver se eu decorei. Ti, 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 ti. Bum. Ih, foi. Legal. Tá, aqui não dá? Mas eu queria que desse aqui. Pera, deixa eu fazer um bagulho. Só queria um pistão sem slime. Um pistão sem slime. Aqui. Ih, tem uma areia aqui, ó. Baleu mal feito. Será que vai? Ele vai até metade de volta. Tá, tomara que não tenha nada aqui. Não tenha nada aqui. E se eu coloquei ele aqui assim? Ah, foi. Daí o bloco eu tenho que colocar bugando também, né? Acreditou? Vamos ver, vamos ver. Ah, tô mandando bem. Caraca, quebrou a alavanca. Vamos ver se foi. Funcionou? Caraca, eu tô me sentindo o mestre das gambiarras. Sério. Tá bom, agora que a gente guardou nossa botinha, vamos lá pra fora e vamos começar esse vídeo direto. Bom, pra quem viu o último vídeo, sabe que eu tentei farmar XP. Eu pedi 2 mil comentários falando farmar XP pra eu tentar farmar mil níveis de XP. Fui lá na farm do Delete, juntei com a minha farm e não deu. Foi um fracasso total. Ou não, temos 100 níveis. É uma quantidade bem boa. Daí eu falei no vídeo que se vocês quisessem eu poderia fazer uma farm de XP melhorada. E como a primeira pessoa que fez farm de XP foi o Delete, eu falei, vou falar com o Delete. E o Delete tá vindo cá comigo na hora, então já ajudou bastante. Ele concordou e achou uma ideia incrível, porque aquela farm que ele fez foi provisória pra conseguir enderpearl, não foi pra pegar XP. Então uma farm pra pegar XP seria ótimo, ele falou. Então hoje vamos fazer uma farm de XP top. Mas top mesmo. E ó, pra provar que a farm é boa e fácil, eu dou a minha palavra. Não vou olhar um tutorial sequer. Nada, 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 nada. Pronto, agora tem um gato no meu colo que eu tô gravando. Fô, foi a Kate, gente. Na real, na real, vou tirar uma foto dela aqui no meu colo, aqui ajudando a gravar. E vou postar lá no Instagram, que tá aí na tela. Então ó, quem quiser vai lá ver. Na real vai ser um stories, então vai logo, senão vai sumir. É ok. Antes de acabar o último vídeo, eu conversei com o Deletinho e ele me mostrou a nova mob farm dele. Enquanto eu formava XP ontem, eu fiz uma mini farm de cana de açúcar e consegui formar 51. Já é o começo, não vou mentir não. Então o que eu vou fazer é ir lá na mob farm dele e vou dar uma zoiada como que tá, qual que é o rolê. Porque essa mob farm, eu já fiz ela muito tempo atrás. E por sinal, eu fiz com o Delete. Foi quando a gente tava começando a virar amigo. Tipo, a gente era coleguinha, gravava uns vídeos juntos, mas tava virando amigo ainda. E ele que me ensinou essa mob farm. E até onde eu sei, é muito boa. Porque o Delete manda bem nessa mob farm. Ele me mostrou o caminho. E vamos lá dar um zóio e vamos pegar uns itens também. Se não me engano, era pra cá. Ó, a gente passava por esse mar aqui, que por sinal é muito lindo. E daí a gente ia ver uma sombra, alguma coisa do tipo aqui. É isso aqui? Não? Eu tô indo pro lugar, certo? Aqui é a ravina de X. Aí chegamos. Ó, cadê? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Aqui, olha. Aqui tem duas ravinas. E elas se cruzam e formam um X, ó. Ravina e ravina. Tá, passou um tempinho aqui. Tá de noite. Estamos na farm, né? Já mostrei pra vocês ali o X. E o que eu quero mostrar agora é como essa farm é boa. Porém, o Delete ainda não fez uma base pra ficar. Porque essa farm é boa se você ficar numa base aqui voando. Por causa que daí não nasce bicho na água e nasce só bicho aqui, sabe? Tipo, tem um esquema certinho pra ficar perfeita essa farm. Porém, ele ainda não teve tempo de fazer. Até porque é meio chato que tem que calcular e etc. Mas enfim, olha como a farm é boa. Tem que esperar que agora ela tá com água, né? Vai ficar sem água. Olha quanto o mob vai nascer. Calma, vira pra cá, vira pra cá. Aqui, olha só. Olha isso. Vai nascer um montão de mob em todos os cantos da farm. E depois todos eles vão cair aqui. Olha só quanto mob de uma vez. É farm de tudo. E eu preciso de linha de aranha. Então pra mim essa farm vai ser perfeita. E ó, agora os mobs começam tudo a cair por causa da água. Eles caem na base. Alguns caem fora, mas é pouca coisa. Na hora que eles caem que eles morrem. Menos esse zumbi aqui, porque ele tá meio fortinho, né? E daí ó, passa um carrinho com o fulil pegando tudo. Não preciso nem pegar. Eu só vou pegar esses pezinhos aqui, né? Porque vai ter bichinha, né? Parece que... Eu falei pra ele, porque não faz um separador de item ou algo do tipo. Daí se ele estiver com preguiça, eu vou me voluntariar pra fazer um separador de item pra cá. E também pra fazer uma bazinha pra ficar. Porque essa farm é boa e eu quero usar ela bastante. Bom, e acho que não precisa avisar mais, né? Mais do que óbvio que eu tô aqui. Porque o delete dele, ele me mostrou. Ele me levou até aqui. Eu mostrei no final do último vídeo. Ele deixou eu pegar o quanto eu quiser. Então, sei lá. Bom, eu vou pegar um pouquinho de pólvora e de linha. Que são as coisas que eu tô querendo no momento. Quem sabe eu venho aqui outra hora também pra formar mais. Mas por agora não. Aliás, essas linhas eu vou guardar aqui. Porque eu vou precisar delas futuramente. Ah, isso aí pega um pouquinho mais de shulker box. Mais pouca. Eu ainda vou fazer a live pra mim pra você não pegar shulker box. É por causa que essa semana tá muito corrida. Tem muita coisa pra fazer. Enfim. O nosso vídeo de hoje é uma farm de Andemar. Então, agora que a gente já pegou tudo que a gente precisava ou poderia precisar. Vamos para o The End. Porém, pra fazer essa farm. Que eu vou falar pra vocês. Vou fazer de cabeça. Eu decorei a farm. Você precisa de uma coisa. Que é blocos que o Enderman não pega. E qual que é o mais óbvio? Cobblestone. Cobblestone. Ele não pega o Cobblestone. Então, vamos vir aqui. Bonitasso. Descer. E aqui, ó. Estou aqui. Infinito de Cobblestone. Eu poderia fazer a farm de um bloco mais bonito? Poderia. Eu vou? Não. Eu vou. Deixa eu ir pra casa ver se tem algum bloco mais legal. Na real, eu acho que dá pra fazer ela de concreto. Porém, eu não sei se Enderman pega concreto. Ou nasce no concreto. Bom, e o que nós temos que fazer agora? É formar um pouco de concreto rosa. Que eu quero usar o rosinha claro. E o azul claro. Eu acho que é uma combinação bem bonita. E eu vou mostrar pra vocês, mas... Olha só o que eu fiz em off, gente. Sim, eu reabasteci os baús. E reabasteci também o verde claro, que eu tava usando todos. Eu sei que basicamente... Tipo, eu que queria a farm, então teoricamente ela é minha, mas... Eu quero reabastecer pra todo mundo que quiser usar, usar à vontade. Ó, sobrou um vermelho aqui. Tem mais no vermelho, né? Eu reabasteci todos, na real, gente. Mas foi chato, de verdade. Por isso que eu tinha shulker box, entendeu? Por isso que eu farmei shulker box aqui. Pra poder colocá-las. Enfim, eu acredito que essa combinação fica muito bonita. Me lembra um Danone, sei lá. Então eu quero fazer a farm dessas cores. Vai ficar legal? Não sei, mas eu quero. Então o que eu vou fazer agora é isso daqui, olha. Bem aqui, ó. Colocar tudo. Ficar com meia 3 na minha mão. Botar um aqui no baú. E vou farmar até não dar mais. Bom, deixa eu pegar essa picareta aqui. Não usei ela. Não mineirei em off. Pelo jeito, não sei se ninguém usou. Mas é isso. Vamos fazer uma timelapse aqui, eu pegando esse negócio rapidinho. Daí a gente já pode ir botar o kit dos membros, né? É legal, né, gente? Não esquece que até o final desse mês, todo mundo pode estar virando membro ferro. De graça, que é o segundo nível de membro, que é bem legal. E aí me ajuda um pouco mais do que o normal. E de graça, hein? Se você for YouTube Premium, tá aparecendo aí na tela? O YouTube tá deixando você virar de graça esse mês apenas. Então seja rápido se você for YouTube Membro. Vira membro ferro aí pra me ajudar, tá bom? YouTube Premium, aliás. Enfim, e quem não for YouTube Premium, se quiser virar membro normal também me ajuda muito. Porque eu comprei um computador e tenho que pagar ele. Só que ainda não chegou, infelizmente, né? Mas vai chegar uma hora, né? Espero outra hora. Mas é isso aí, gente. Enfim. Bum, bum. Time left. Bom, e hoje eu não consigo dos membros, eu vou começar com um bagulho brabo, hein? Não, não, não. Vai ficar de frente. Eu queria passar pro Murilo, que é membro há... Cinco meses. Errou. Mais. Sete. Sete. Bastante, né? Uhum. Tá mais que você, não tá? Ou não? Não sei. Depois nós temos que ver quando você tá. E também pro Fenix Gamer, que é membro há um mês. Pro João Alder Moraes. Pro Firehead. Pro Gabriel Bezerra, que é membro há um mês. Pro Yuri Marques Duarte, que é membro há um mês. Pro Juan Amorim. Pro Anderson Almeida, que é membro há dois meses. Muito obrigado. Pro Vinitm. Pro Glauter Eldson. Pro Bored666. Pro Gabriel, que é membro há um mês. E pro GabsFS. Ah, aliás. E muito obrigado pelos sete meses, Murilo. Não sei se eu falei, mas muito obrigado. De verdade. É muito tempo apoiando, então valeu, mano. Enfim, continuando aqui. E eu mando a sorte também pro Antrax, que é membro há um mês. Pro MTS. Pro Jovem, que é membro há cinco também. Lembra de você, Jovem. Muito obrigado pelo todo esse tipo de apoio. Pro Victor Alves. Pro João Guilherme, que é membro há um mês. Muito obrigado, mano. Pro Ulrich FF. Pro Bolinho 123. Pro Gabriel Gonçalves. Pro Moleque 328, que é membro o ferro. Brabo, hein, mano. Pro Master Fab Game. Pro Aleph HD, que é membro há três meses. E pro Muffy Umi, que é membro há cinco. E eu vi o Muffy no Discord, sabia? Falando ontem pela... A Muffy é menina, é a Muffy. Então, um grande salve aí. Obrigado pelos sete meses de apoio. E também um salve pro Raleigh Gabriel Pereira, que é membro... Não, eu vou... Ele chegou agora. Tive a membro. Enfim, se você não é membro, vira membro aí, pô. É só dois contos e esse mês o YouTube tá deixando você virar membro ferro de graça se você for o YouTube Premium. Então, se você é, tenta virar aí. Dá uma olhadinha pelo computador, pelo celular, sei lá. Dá uma olhadinha aí. Tá aí na tela o editor botando uma prova aí pra ninguém falar que eu tô mentindo. Enfim, na parte dos inscritos, escreveu a salve pro Vitor Lourenço, que veio pelo Ricardo FF. Pro MC DGO, que veio pelo Arthur. Pra Laís Gameplay, que veio pelo Guilherme Gomes. Pra Flaviana, que veio pelo Tomozinho. Pra Maria Cirame, que veio pelo BR Star. E pro Fabensetti, que veio pelo Luiz. Enfim, se você quer aparecer aqui, é só você mandar o canal pra algum amigo e falar pra ele comentar que veio por você. Daí a gente vai pegar seu nome e vai colocar, beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado e é nóis. Pronto. Peguei tudo e demorou mais do que vocês imaginam. Sério, tipo, bem mais do que vocês imaginam. Da próxima vez, em vez de eu ficar com a conta câmera aqui filmando, tanto que eu nem filmei o Tido, que, tipo, ia demorar 10 anos pra ele ver pro editor. Eu vou colocar a conta câmera quebrando aqui, eu vou quebrar aqui e vou pedir pra mozão me quebrar aqui. Demora muito. Aliás, 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 antes, esse bloco aqui, olha. Esse daqui era uma escada e atrás ficava água. Isso era um problema, por causa que, às vezes, eu quebrava o bloco e o bloco subia. E daí, o bloco subia, às vezes, ele até teleportava ali pra cima. E daí eu perdi o bloco. E eu, da primeira vez, no bagulho verde, eu perdi bloco. Não tinha me tocado, eu achei estranho. E agora eu perdi de novo. Então eu falei, hum, calma aí. Daí eu tampei ali tudo e coloquei água aqui do lado. Não sei porque eu não pensei nisso antes, né? Exemplo. Sei lá, vai o vidro. Eu boto o vidro aqui. Nossa, fica estranho, né? Assim, olha, tá bugado. Na hora que quebra, passa pra cá de boinha, mano. Não muda nada. Então, essa ideia foi inteligente, eu fiz. E só nesse daqui, no outro não, eu coloquei... Eu coloquei uma camada mais de obisim atrás, só que obisim normal. Depois eu faço nesses dois aqui. Agora eu tô sem paciência pra isso. E eu já piso um negócio de água pra todos. E, bom, eu fiz uma proteção de vidro aqui também. Deixa eu pegar duas shulkers aqui rapidinho. Vocês vão entender o porquê. Vamos pegar todos os azuis. E, ó, perdi bastante azul. Eu não falei que havia perdido. Por falar nisso, depois eu tenho que fazer... Rodar a farm de novo agora. Quando eu tiver bastante shulker box, eu vou fazer um estoque gigantesco desses negócios aqui. Mas, enfim, azul completo. E, como eu descobri o problema quando eu terminei o azul, o rosa veio certinho. Então, todos os ossos estão aqui. Nossa, é sério. Eu falei, eu vou fazer a farm de Gander hoje. Vai ser rapidinho. Vou mostrar pro pessoal que eu sou top na farm de Gander. Vai ser dois peizinhos. Tá pronto. Ah, tá, que vai ser. Ah, tá, que vai ser. Já foi uma hora só formando concreto. Eu podia ter feito de pedra? Podia. Não fiz? Não fiz. Por quê? Sou burro. E, bom, agora que tá tudo pronto, literalmente a gente só precisa ir pro The Edge. Então, vamos agilizar esse processo que, né, já fizemos muita coisa. Eu quero sair daqui. Vamos. Aí, foi. Tá, tava pensando aqui em algum lugar bom pra gente começar essa farm de Gander, mano. Ahn, eu vou começar aqui nesse portal. Por causa que já é um caminho bem feito, então eu sempre vou saber onde que é a farm. O rolê agora é que o servidor do Irmandade roda 16, tia. Então, 16. Pronto. Vai ter que andar de bloco. Obviamente, peguei pedra porque é um bloco fácil de quebrar e que não vai me atrapalhar. Eu poderia ter pegado 200 stone, ia ser mais fácil, né? Mas é nada. Depois eu venho quebrando aqui. Ou deixo, né? E agora, o que eu tenho que fazer é andar a sua ponte até não dar mais pra ver nada. Então, vai ser um processo chato. Bom, então, antes do editor acelerar, gostaria de lembrar de todo mundo que o seu like é muito importante no vídeo. Então, quem gosta dos vídeos aí, quem tá gostando de tentar trazer todo dia, deixa o like aí pra me ajudar, que é muito importante. E manda o canal pra algum amigo, porque vai me ajudar demais. E lá pro quentinho dos membros lá e dos inscritos, pra você aparecer sendo inscrito, não sendo membro, você tem que mandar o canal pra algum amigo e falar pra ele comentar que veio por você. Então, é muito importante você falar isso, tá bom? Porque senão não dá pra gente adivinhar que você divulgou. E, aliás, pros membros, é... Tipo, se você virou membro hoje, não dá pra você aparecer hoje, né? Porque, tipo, eu gravo... Ó, olha a minha hotbar. Eu gravo o vídeo no dia da espada. Tá aí, no dia da picareta o editor pega e no dia do machado eu solto o vídeo. Então, tipo, é três dias. Três dias pro vídeo sair. Então, geralmente, você tem que esperar pelo menos uns cinco pra aparecer, tá bom? Enfim, agora vamos acelerar aqui, né? Já falei as coisas com vocês. Vamos colocar esse negócio logo pra... Pra, entendeu? Andar. Tá, passou um tempinho até que legal. O rolê é que eu fiz assim. Tipo, eu tava planejando em fazer alguma coisa bonitinha. Porém, eu acabei fazendo, tipo, um rosa, dois azul. Um rosa, dois azul. E, querendo ou não, acabou ficando bem útil isso. Por causa que eu soube de colocar as tochas certinho. E eu tenho qualquer lugar marcado bem fácil. Tipo, aqui é o centro. E foi muito fácil de achar. Então, ajudou. E uma coisa que eu queria passar de dica pra vocês. É pra quem joga no computador, no celular, eu não sei. Vai em opções, em acessibilidade, em agachar e deixando alternar. Porque daí, tipo, ó. Você pode, sei lá, apertar o shift, abrir o inventário, botar a shulker box. Abrir a shulker box, ó. Cadê? No shift. Acho que não dá pra mostrar. Ó, tá no shift ainda. Dá pra você fazer tudo sem cair das pontes. Então, ajuda muito. Sério. Tipo, muito mesmo. Então, eu recomendo aí. Bom, agora que tá tudo feito e aqui é o meio. Eu tô na camada 57. Será que eu subo até 60? Pronto, olha. Eu fiz aqui na altura 60 os funis. E o que eu tô cogitando é, em vez de eu fazer toda a farm, eu deixar ela totalmente preparada antes. Então, eu acho que eu vou lá pra casa. Vou buscar os itens pra fazer o separador de item pra, tipo, separar os itens normais. Caso alguém, tipo, sei lá. Ah, eu tô aqui no negócio. Desenqueira duplir minha espada. Pra não perder a espada, mas ao mesmo tempo pra jogar enderpeu fora. Porque as enderpeus são chatas. Então, eu vou buscar os itens pra fazer o separador. Eu volto e também vou pegar um pouco de lua pra fazer carpete. E daí, eu posso começar a farm a partir daqui. Daí, aqui embaixo fica como se fosse uma sala de máquinas. Ah, parece uma ideia boa. Gostei. Tá, vou pra casa e vamos fazer isso, então. O que? Era pra pegar corrente? Pega corrente. Nossa, não peguei corrente nem grave. Fazer uma corrente. Ele pegou o ferro, não pegou? Peguei os dois, relaxa. Cadê? Ih, o problema é que tem... Tem que tirar esses bichos aqui, né? Ou não precisa, será? Então, véi. Não precisa, não. Dá pra fazer o seguinte, fazer aqui. Tá gravando já? Tô gravando, tô gravando. Tô com tudo aqui. Então, sobe aqui comigo. Sobe aqui, sobe aqui. Trepa aí. Vamos trepar. Ah, não, 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 não. Dois coração, pera, calma. Meu Deus. Pro, aprende Minecraft, Grisala. Pro, aprende Minecraft. Olha a delete, olha a delete. Aqui, ó. Calma. Mano, eu olhei pra um bicho. Opa, acho que eu também olhei. Ah, relaxa, eles não sabem aqui, acho. Sai daí, sai daí. Tranca aqui, vamos trancar. Pera aí, agora a gente tem que ver qual que é o centro aqui. É esse daqui. Vou deixar um bloco extra aqui pra eles saber. Aí, vai ter que agora spawnar. Vai, eu tô com tudo aqui, eu tô com tudo aqui. Deixa eu spawnar porque eu tô com a armadura boa. Tá? Aham. Ah, aqui pra mim tá ser encantado por causa do negócio. Mas a armadura tá bem boa, louco. Eita, você colou dois. Ih, mas tem que matar um. Matou. Bota logo, senão eu vou morrer. Foi. Aê, onde a gente vai ter que botar aqui mesmo? É nesse bloco aqui do cantinho que eu tô, pera. Fica aí, fiquei pra ele ficar de olho em você. Então, agora tem que descer lá embaixo e colocar uma gradezinha pra não coisar. Eu vou pôr, você só vê se não tem ninguém bravo comigo. Tem. Já toma, vai, bobo. Tem bravo comigo também. Cadê? Cadê? Ih, ele sumiu. Ah, não, só tenho bravo com você agora, calma aí. Pode quebrar? Deixa eu ver. Acho que pode, mas deixa eu fazer as trapdoras antes, que eu não fiz. Verdade, verdade, faz aí. Rapidão pra spawnar um dermat, você viu? Então, né? Nossa, antigamente era mais difícil as coisas. Acho que a gente tá, tipo, tá jogando tanto Minecraft aqui na Irmandade, fazendo as coisas, que a gente vai ficando bom, sabe? Pro play, véi, pro play. Pro play, pro play. Vamos virar pro play de Minecraft? Ih, vai morrer agora. Morreu o que, rapaz? Você já viu eu morrendo pra ainda, irmão? Já, será? Vai, quebra os blocos aí. Para, para de olhar pros bichos, galera. Pera, pera, pera. Você tem que quebrar o bagulho sem olhar pros bichos. Calma, calma, calma. Meu Deus, quanto mais... Eu tô sem picar! Corre, some, some daqui, some daqui. Ai, meu Deus. Eu quebro, eu quebro. Eu tô sem peitoral, véi. Ai, Belé. Quebrou? Quebrei. Vou botar o peitoral. Póvinho, póvinho. Ai, eles conseguiram sentar o carrinho. Ai, meu Deus. Eu achei que o que você fez, Elixir? Era um mais alto. O carrinho lá embaixo, ele lá. Ei, meu Deus. Ô, burrada, né? Elixir, tá doido. Meu Deus do céu, desce aqui embaixo. Calma, tô indo, calma. O que você fez aqui, véi? Deixa eu ver, deixa eu ver essa desgraça. Meu Deus do céu, Belé. E agora? Ai, mas eu vou morrer. E agora que eu vou voar pra longe pra desespawnar esses bichos, hein? Eu vou espawnar. Eu vou largar uma tocha aqui, calma aí. Ah, eles são bravos comigo. Então, eles estão se matando o Void ali, ó. Pronto, pronto, vamos lá de novo. Calma, vamos voar lá pra longe. Tem muito aqui em cima. Mas não dá nada, não. É só a gente fazer aquele negócio de novo. Prender ali o bicho. Ah, tem que voltar a pegar mais uma name tag. Calma aí, então. Você vai fazendo tudo aí? Eu vou te dropar os blocos, tá bom? Calma aí. Tá. Não, tem aqui, bro. Esse daqui? Você tem trilhos, carrinho? Não. O Enderman me empurrou, velho. Ó, eu dropei tudo que eu acho que pode precisar. Tá aqui no chão. Eu vou lá buscar o negocinho. Ô, gente, eu acho que não vai rolar isso, mas só caso alguém seja louco e ache que eu tô sem XP, é que tá bugado. Tem que relogar no servidor pra aparecer XP. Quando fez no último vídeo. Ó, agora apareceu. Tô com 97. Então, pode ficar tranquilo aí, galera. Não perdi meu sem XP, não. Ainda não. Cadê? Deixa eu subir aí. Cadê já spawn no Endermite? Você marcou onde que é o meio? Aqui é o meio. Aqui é o meio, né? Ó, a gente vai ter que colocar o quê? Aqui? Nesse bloco rosa, a gente vai ter que colocar o apoio. Já coloca o apoio aí, já. Vai ser a grade. Mas tem certeza que nesse bloco? Tem, é no bloco do meio aqui. Não, mas nessa altura. Deixa eu contar, calma aí. Um, dois, três. Eu acho que é mais um pra cima, Delete. Eu acho que vai ficar muito alto, não vai? Não, não. Porque três ele bateu da outra vez. Então... Eu acho que agora tá certo. Tá, pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Não é mais fácil descer do que subir, no pior dos casos, né? É. Ah, o carrinho, o carrinho ele fica preso na corrente. Então tá certo. Dá pra usar a corrente, sim. Tá spawnando aí já, louco, sem mim. Deixa eu ver, vai. Vai, vem, vem. Você tá com os trilhos, né? Falou, falou, falou. Vai, põe o trilho aí. Tá contigo, o trilho, o carrinho. Ai, pegou eu, pegou eu. Não, você não, você não. Ender Might errado, Delete. Foi. Tá, bom, qual que é o bloco? Esse aqui, calma aí. Calma aí. Que isso? Ele me atacou? Ah, foi tu. Até ataque o caminhão. Tá, agora que a gente sabe que tá certo. Vamos quebrar todos os blocos em volta antes, mais fácil. Vai com os bichos tão brabo. Tá funcionando já? Acho que sim, acho que sim. Cuidado de não deixar bloco pra eles conseguirem subir aqui. Tá funcionando, Delete. Tá funcionando? Calma, tem que quebrar aqui no meio. Boa, quebrei. Vai, Feiy. Quebrei aqui. Ah, a chapter door tá bugada mesmo. Eles ficam meio na chapter door mesmo, ó. Aí, o que acontece? Vai nascer mais e os que nascer vai empurrar, tá ligado? Esses que fiquem bugados. Ah, sim, mas aí quando a gente tiver lá embaixo, vai nascer tanto que nem vai dar pra perceber, né? Cadê? Vamos lá embaixo ver. Não, ficou bonitinho assim, dos dois cor. Não, vai falar que não ficou legal. Ficou legal, vai. Cara, é a decoração que a gente vai fazer. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Você prendeu os bichos aqui? O que? Ainda não. Au. Nossa, gente. Tem muito. Nossa, esse bagulho efetivo. Olha XP aqui sobrando, galera. Olha, olha quantos XP aqui tem, gente. Uh, tá morrendo. Delete, tá sobrando XP por aqui pelo mapa. Eu preciso muito colocar remenda na minha ilícita logo, véi. Que preguiça. Ô, Delete, quer ver uma coisa legal? Ah. Olha aqui pra mim. Vem cá. O que você fez aqui? Vai separar o item? É. Daí, ó. Aqui vai vir os meus itens daqui de cima. E lá no de baixo que vai vir as enderpeus, as coisas. Ah, caso você drope sem querer alguma coisa, né? É, porque eu vou fazer uma máquina pra quando alguém quiser, tipo, se tiver cheio de enderpeus, aperta o botão e comece a jogá-las fora. Ah. Porém, cadê meus itens? Ah, chegaram agora só. O problema é que às vezes meio que passa mais enderpeus, não sei porquê. Então, Elirina, tem que fazer agora aqui um buraco. Ai, meu Deus. Um buraco? Por quê? Agora nós temos que fazer aqui um teto 2x2, para os enderpeus não teleportar, ó. Tá vendo? Eles estão teleportando. Cadê? Então, eu tava pensando em espalhar carpete aqui em tudo, porque eles não teleportam no carpete. Ou fazer outras coisas. Até onde eu sei, não. Ah, pode pegar então, ó. É bastante lã lá na minha farm? Delete. O quê? Você já pegou, seu larapho. Toma aqui, espalha o sol, acho que eu vou espalhar o cinza. Vou guardar essas blocahadas aqui. Tá. De onde tem tocha, não precisa quebrar não. Deixa a tocha, tá? Mas não coloca certinho, coloca tudo jogado, tá ligado? Pra ficar aleatório. Eu tô na, né, fazer colorido aqui embaixo, então. Não, tem que é marcação. Vai ficar colorido lá em cima. Mas vai ficar legal quando fizer uma decoração. Então, depois faz mais, agora não vale não. Quanto de XP cê tá, Delete? Trinta e nove. Trinta e nove? Pega um pouquinho pra ver como vai. Nossa, olha isso. Meu Deus do céu. Nossa, finalmente uma farm de XP boa pra recuperar item. Não, não, não. Sai daqui. Vai embaixo pra você ver o tanto de XP, pra você entender o que eu tô falando. Tá caindo aqui embaixo? Fica aqui, olha. Fica aqui onde eu tô. Ó. Onde cê tá? Aqui, Delete. Delete. Onde cê tá? Onde cê tá? Eu tô parando aqui. Ó, olha. Olha a efetividade do bagulho. Olha quanto negócio de XP vai sair. Nossa. É muito eficiente, véi. Olha. Cara, minha XP tá... Eu tô no nível 97 mesmo assim, tá subindo a XP, cara. Bom, galera, a parada é o seguinte. Deixa nos comentários aí o que cês acham que seria legal da gente fazer aqui de decoração, ali, gente. Porque, sinceramente, eu não tenho ideia não, véi. Cê tem alguma ideia aí? Um pote de Danone gigante. Danone. Activia. Activia. Fazer uma Activia aí, ó. Deu aí. Os negocinhos descendo pra fazer o cocô, né? Nossa, tá muito alto o som aqui, véi. Tá, que eu abaixei já, já tô precavido. Mas, ó, Delete, a farm tá funcionando, foi um sucesso e, como eu prometi no vídeo, eu falei, sem tutorial. Não vou olhar nada na internet. Fiz de cabeça até a altura, eu sabia já, sabia? Será mesmo? Será? Eu, sério, tô poderoso aqui no bagulho. Mas, ó, podem farmar à vontade. Eu vou sair que eu vou planejar alguma decoração, vou esperar comentário pessoal também. Mais um vídeo já ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E, ó, Delete, eu li a minha roupa nova, você não viu, né? Eu tenho uma coisa pra falar pra galera. Olha, minha roupa nova, de frio agora, agora é azul. Tá frio, né? Tá frio. Opa, ó, fala o que você quer falar aí, fala o que você quer falar. É, se inscreve no meu canal, só assim mesmo, só. Ó, então, ó, tá na descrição o canal dele, tá, arroba a Deletinha, azulzinha. Só você apertar no botão que vem pro canal dele, se inscreve lá. E é isso, é nóis, falou e... Vem cá, 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 vim cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, cá, vem cá, vem, cá, vem, cá. Para de correr! E... Oba! Aê!